Olá, queridos amigos da Rede Vida! O Perfume da Rosa Azul hoje exala um olhar para a família. A família é um pilar insubstituível no qual é construída a nossa sociedade. Para a maioria de nós, a família é uma das referências mais importantes que define os valores, o caráter e o comportamento de seus membros. Os princípios basilares de uma família estão fundamentados no amor, no respeito e na solidariedade, características essenciais para construir relacionamentos saudáveis. O político italiano Giuseppe Mazzini argumentava que a família é a pátria do coração, o lugar onde nos despimos das couraças sociais para sermos quem somos, com nossas fraquezas, alegrias, tristezas, diferenças e qualidades, para juntos prosperarmos e sermos acolhidos mutuamente. Uma família feliz não é aquela que não tem problemas e dificuldades, mas aquela que se une para trilhar o mesmo ideal. João Paulo II dizia, a família é o espelho do qual Deus se olha e vê os dois mais belos milagres que já realizou, dar a vida e dar amor. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, juntos para olhar além. Tchau, tchau, tchau.